A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma das coisas fundamentais em nossa vida é o fato de nós sermos convidados a nos entregarmos ao Senhor. Alguém o faz na vocação matrimonial, outra pessoa faz na vocação sacerdotal ou religiosa ou missionária. O dia da apresentação de Nossa Senhora pode ser uma grande luz para nós, a fim de entendermos o que significa esta dedicação total a Deus. Cada um é claro na própria vocação. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. O que significa que seus pais eram piedosos, que pai e mãe, a tradição os chama de São Joaquim e Santana, que o pai e a mãe instruíram a filha nos preceitos do Senhor, fizeram-na entender a realidade da lei de Deus. Bela oportunidade para todos nós, a fim de pedirmos a graça de nós também encontrarmos o nosso jeito de uma consagração a Deus, de um serviço a Deus, cada um de nós no seu estado de vida e em sua vocação. É palavra de vida eterna. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo. A Virgem Maria, segundo a tradição, foi levada ao templo.